Este é o mar de Caraguatatuba E aqui Ele é como cruzando Esse é passeio Esse é passear Oh, tem que ser bom Esse é passeio Olha, aqui é Pré do Indaiá Estamos aqui pedalando Pari aqui para Para olhar o helicóptero, aí da minha bike Calói Barrafort Usando os anos 80 Olha ali Olha o que está Caldo demais Camela, sem barriga Sem Sem álcool ainda, né Isso aí Bora pedalar, né Tem muito que rodar ainda Vai subir Calói